Olá a todos, eu venho só agradecer a confiança aqui dessa parceria, eu venho falar em nome do Conselho dos Compatriotas Russos e da Associação Grupo Vogue de Folclore Russo. Então eu também só agradecer e peço que vocês venham assistir todos os dias os filmes, são filmes de ótima qualidade e que divulgam a cultura russa e as tradições russas aqui no país. Então eu tenho só a agradecer a todos vocês e a mais um ano de confiança por esse convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Tamara. Eu queria também já chamar aqui, para fazê-los dar a palavra, o Alessio Eipri Novi, Vice-Consul da Rússia. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar presente aqui hoje na abertura da nona Mostra, Mostril do Cinema Soviético Russo. Hoje eu estou representando o consul jurado do Centro de São Paulo, o Aline Tokmakov, e ele, infelizmente, não consegui comparecer ao evento e hoje estou representando ele. Na verdade, esse é um evento único e a Mostra é uma realização conjunta do Centro Popular da Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, CPC Unhas, em parceria com a Sinateca Brasileira, a Embaixada da Rússia no Brasil, Consulado-Geral da Rússia em São Paulo, e com o apoio da Agência Federal Russa para Assuntos da Comunidade de Estados Independentes, Compatriotos no Exterior e Cooperação Militária Internacional, Rosso-Antonismo, Asputnik Cultural e Associação Cultural Grupo Volga de Foro Flore Russo. Eu tenho o encargo do Embaixador Extraordinário da Rússia no Brasil, Estudíssimo Sr. Apicelabetsky, de transferir os melhores cumprimentos a todos os presentes por ocasião desse evento.